Mário Pisano, você passou aqui pra mim? Boa noite Guga, grande Guga e Dona Helda, queria saber se você estava usando protetor de coluna num acidente, caso não estava, você não pensa em começar a usar, grande abraço. Mário, o meu acidente foi muito peculiar, porque eu caí no chão e o carro me atropelou, analisando as imagens depois, eu vou até resgatar um frame depois dessa filmagem, porque eu estava com todas as câmeras ligadas, eu tentei escapar do carro que estava vindo, correndo, e como graças a Deus eu estava de bota, calça, jaqueta, capacete, luva, eu estava pesado, eu tropecei e caí, só que no que eu caí, eu por reflexo, eu girei o corpo e pus os pés no para-choque, foi esse choque dos meus pés no para-choque do carro que dobrou a minha coluna, você entendeu? Então um protetor de coluna, ele não ia deixar a minha coluna rígida, nenhum protetor de coluna deixa a sua coluna rígida, ela sim vai servir no caso de você cair da altura da sua moto de costas e bater no chão, é como você tem a proteção no ombro, no cotovelo, no joelho, esse impacto ele vai ser amortizado, mas um corpo dobrando amigão, não tem jeito, e foi o que aconteceu com o meu corpo, e aqui deixo uma ressalva de parabéns para a dona Tex, porque as minhas botas, elas bateram no para-choque e não dobraram, eu não tive nenhuma fratura nos tornozelos, na canela, nada, e eu praticamente parei um carro com os pés, depois eu vou salvar esse frame que é impactante, pés no para-choque, para-choque entortando, eu amassando o capô com os pés, as minhas botas da Tex não dobraram o meu calcanhar, só que aí o carro continuou acelerando para cima de mim, e aí eu dobrei a coluna e foi aí que eu tive a fratura, tanto que a minha fratura ela abriu, ela explodiu a vértebra, o protetor de coluna teria resolvido se eu tivesse caído da minha moto, eu tive um caso uma vez, um amigo meu, voltando de Machu Picchu pela Bolívia, tem uma serra lociliar, terminou a obra, está maravilhosa, na época ela era muito estreitinha, e como é floresta de alta montanha, chove muito, é muito úmido, e o concreto já estava ali com um bom limo, e esse meu amigo, ele foi ultrapassar um caminhão, e aí a moto escorregou nesse limo, ela saiu debaixo dele, e aí ele caiu no chão com esse protetor de coluna, e foi ele e a moto escorregando pela pista, era bem íngreme, então os dois foram escorregando, ele escorregou tanto quanto a moto, por conta desse casco de tartaruga, então no que ele caiu foi escorregando, então ele não teve o impacto de bater as costas no chão, e ainda saiu escorregando bonitão, com uma jaqueta, ela já ia ter abrasão, ele ia acabar dando umas roladas e parado, mas não saiu escorregando feito sabão, e foi bom para ele, não machucou as costas, mas novamente, a coluna dele não foi dobrada, a minha foi dobrada, então não mudaria nada um protetor de coluna, e depois do que eu passei, eu sinceramente não penso em usar um protetor de coluna para as minhas viagens. Por que não? Porque eu não vou cair de moto. Você vai usar. Olha isso. Você vai usar sim. A minha mulher está dizendo, gente, que eu vou usar. Não é, Mário? Obrigada, você vai usar. Pera aí, deixa eu fazer uma... Não, desculpa, desculpa, gente, vou fazer uma foto mais suave que eu estou na live. Desculpa. Essa mulher me destrói, gente. Desculpa. É bom que vocês viram ao vivo o que eu passo. Desculpa, não. Não, vou pôr você na tela agora, continua. Não, 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 não põe na tela. Não, está na tela agora, Tatiana. E aí, continua aí com a sua espontaneidade. Como é que é, amor? Eu quero usar... Desculpa, estou na live. Não, é que estou um pouco rouca. É um pouco rouca. É o seguinte... É o seguinte, você vai usar, meu amor. Você vai, porque eu também vou. Inclusive, vamos comprar o melhor modelito. O melhor modelito. Vamos ver cores, né? Dos espartilhos aí, sei lá, colete, como é que chama. Vamos atrás e vamos comprar combinando com o figurino. Ah, que bom. Da jaqueta lá, da... Entende? Você vamos usar. Vamos ficar protegidos. Porque agora até eu vou usar. E você vai levantar uma campanha. Inclusive, obrigado, viu, Mário Pizzano? Bem, você é bem italiano mesmo, né, querido? Mário Pizzano. Achei lindo. Você... Vamos levantar a campanha de usar protetor. Protetor de coluna. De coluna. É fundamental. Você viu o nosso amigo lá, o Léo, filho do nosso queridíssimo Luiz Fernando Martinez, nosso amigo boliviano? Ai, um abraço e um beijo. Feliz dia dos pais. Léo é filho de Luiz Fernando. Ele é o menino... Dia dos pais é só no Brasil, bem. Ah, não é lá? Não. Mas ele tem o filho brasileiro, porque é casado com... Tá bom? Fica quieto. Tá casado com a Leila, minha amiga gaúcha. Eu não vou te interromper de novo. Tem, sim. Feliz dia dos pais lá. Então, o que ele disse? Ele sofreu uma... Ele anda de Ducati, Ducatista, com as motos mais velozes do mundo. E ele fez lá naquele circuito fechado, com um amigo dele, com um amigo dele lá, um monte de voltas lá, o Trekking Day da Ducati. Brilhante, maravilhoso. Termas de Rio Rondo, porque o clube Ducati fecha alternas para eles. Foi o Carmelo, algum amigo deles lá, caiu em alta velocidade, inclusive. Só que ele estava usando protetor de coluna. Não teve uma lesão, saiu ileso, tá bom? Mas então... E olha, ele falou assim, Helda, foi um acidente sério. Mas ele saiu ileso, porque ele estava com todas as proteções. Sim, Xuxu. De coluna, de braço, de cotovelo, de joelho, de tudo. Amor, ele estava fazendo um Trek Day com motos esportivas, num autódromo. Controlado, é isso? É diferente. Eu não vou fazer as curvas... Ah, mas é colchão lá no autódromo? Eu não, não. É um tipo de velocidade, é um tipo de inclinação, é um tipo de risco. Ele vai usar assim. Ele estava raspando a joelheira e o cotovelo no chão. É um outro tipo de modalidade. Ele já está mais propenso a esse tipo de tombo. Por quê? Ele vai simplesmente descer da moto e escorregar de costas. Eu estou no alto de um cavalo. Eu não tenho esse risco de escorregar como ele. Eu vou cair, mas eu não vou escorregar. Então, pelo que eu já caí na minha vida, e eu não sofro acidente, você sabe disso. A gente cai parado, a gente cai em bolsão de areia. A gente cai de lado, às vezes a gente cai e a moto sai e a gente sai andando. Você não sofre até sofrer. Não, para. Aí, você sofreu. Vamos para os nossos comerciais? Então, vamos aprender a lição. Ah, nós não temos comerciais aqui. Não é, amiguinhos? Quem é a favor do Gugu? Vá, põe aí. Hashtag usa colete, Guguinha. Usa aí, titio. Usa aí. Viu? Aprende a andar na rua e usa o colete. Hashtag. Fica a dica, Guga. Guga, põe aí, gente, põe aí quem é a favor do Guga comprar o colete, porque eu também vou comprar, eu vou usar. Fica a dica aqui. Na verdade, o que... Deus te deu uma segunda chance, então abre os olhos. Então, o que vocês têm que ter, na verdade... Não, continue cego, não. É seguro de viagem, meus amigos, de viagem, de vida e saúde. Seguro de viagem é importantíssimo. Essa moça aqui alterada hoje, porque tá roca. Não, eu tô roca só. É, só porque tá roca. Eu pensei que era louca, né? Roca, né, Bem? Essa moça aqui, ela faz orçamento de seguros e ainda oferece 15% de desconto, tá? Agora, como eu falei, a galera tá pensando novamente em Atacama, segundo semestre. É uma boa época pra você motocar o Chile, a Argentina, a Bolívia, o Peru. Façam seguro viagem de vida e saúde. Isso é importantíssimo. Você manda aqui, ó, dona Helda com dois N's, porque ela é muito chique. Arroba diariemotocicleta.com.br. manda a sua idade, a data de saída do Brasil e a data de entrada, porque ela vai orçar pra você um seguro internacional. Ah, Guga, mas tem seguro nacional também? Tem. Só que o problema do seguro nacional é o seguinte. Vamos supor que você saia da sua casa dia 1º de agosto, né? E dia 5, você entra na Argentina. E aí você vai retornar no dia 20 e no dia 25 você chegou em casa. Qual é a sua lógica? Eu vou fazer um seguro nacional do dia 1 até o dia 5, do dia 20 até o dia 25, porque é quando eu vou estar no Brasil, certo? Certo. Mas o problema é o seguinte. Num mesmo mês você não pode ter duas apólices picadas. Você teria que fazer um seguro do dia 1º ao dia 25. E mesmo estando em terras internacionais, o seu seguro ia ter vigência no Brasil. Então, por isso que a gente sempre dá o ênfase pra você mandar a data que você vai sair e entrar. Porque no Brasil, mal e porcamente, a gente tem um SUS, a gente tem atendimento gratuito. Lá fora, no exterior, o atendimento não é gratuito. Passa a maquininha primeiro pra depois você ser atendido. Com um seguro desse, se a conta for muito alta, você coloca o seguro pra conversar com o hotel ou com o hospital. E pronto. Eu preferi ir pagando pra ter controle dos meus gastos, não ficar esperando a aprovação de seguro, de hospital e dessa comunicação. Meu caso era grave. Era uma emergência. Então, ele quis fazer muito rápido. Então, eu preferi pagar na conta do caixa e depois ser restituído. Então, faça um seguro pra fazer uma viagem de moto. Coloque no seu orçamento. Você tem lá o orçamento pra gasolina, pro hotel, pra comida, pros passeios, pra manutenção da moto, pra seguro. Coloque. Coloque. Isso aí tem que ir na conta da sua viagem. E aí não vai sair caro. Tá? Não vai sair caro. Beleza, dona menina. Dona Helda está recebendo aqui constantemente os pedidos de orçamento e fazendo seguros. Eu agradeço a todos os amigos. Não, e o legal que... O legal é que é... Mesmo que não feche, é muito lisonjeiro. Sim, sim. E também muito bom a pessoa ter essa noção de que tem que cuidar, tem que ter cuidado consigo, né? O seguro viagem é importantíssimo, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Tem que ser. Tem que ser a margem, né? Porque senão vai andar de moto lá onde? Lá com o papai do céu? Não tem moto, hein? Uma coisa que já acontece já há bastante tempo é a quantidade de mulheres entrando em contato com a Helda pra fazer seguro de viagem pros seus maridos. Obrigada, meninas. Isso aí. É muita mensagem assim, olha, dona Helda, tudo bem? Meu marido vai pra tua cama, dia tal e dia tal, quanto que é o seguro pra ele? Ou seja, são as mulheres tomando a frente e falando, não, você vai com o seguro, entendeu? Então isso é muito legal, isso é muito legal. Dona Helda tá aqui pra ajudar todas vocês. Sempre na frente, sempre na frente.